Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Nesse vídeo eu vou fazer a terceira parte do vídeo testando a placa Quadro 600 da NVIDIA, que é uma placa de vídeo DDR3 de apenas 1GB. Sim pessoal, sinceramente essa é uma placa que me impressionou, mesmo sendo 1GB DDR3. Vamos dizer que ela consegue dissipar o calor com uma facilidade muito boa, mesmo sendo uma plaquinha low profile, ou seja, ela cabe em computadores menores. E nesse vídeo eu vou testar mais 3 jogos dessa mesma plaquinha. Infelizmente nesse vídeo eu ainda vou ter que utilizar essa plaquinha de captura aqui, que é uma plaquinha genérica, 1080p 30 frames, então mesmo que você esteja assistindo a 60 frames, você vai assistir as gameplays rodando a 30 fps. Mas como eu venho fazendo o possível e o impossível para trazer para vocês a melhor qualidade nos vídeos, nos conteúdos, eu adcuri essa placa aqui, que é a placa HD60 Pro da marca Elgato. É uma placa de captura muito boa, mas eu ainda não tenho um PC para fazer a utilização dessa placa. Então, infelizmente ainda vai ser na placa genérica de 30 frames. Então vamos para o computador ver os 3 jogos que nós vamos fazer o teste no vídeo de hoje. Vem comigo! Estamos aqui na área de trabalho do computador, utilizando novamente o Windows 10 Premium. Se você não sabe que produto é esse, olha o link na descrição. E como vocês já devem saber, esse aqui é o terceiro vídeo gravado, utilizando a placa Quadro 600. E não rodei o Mega Optimizer, tá? Não estou rodando porque eu quero tirar o máximo de desempenho da placa de vídeo. E sem mais delongas, eu vou fazer teste aqui de 3 jogos, que é o PES 2017, que é a introdução do jogo, vocês viram na introdução desse vídeo, no meu fundo. Eu vou testar também o GTA San Andreas, e esse outro joguinho aqui que eu acho sensacional. Então vamos ao primeiro teste aqui no PES 2017. Pessoal, diferentemente dos outros vídeos, eu deixei aqui a temperatura da Quadro 600 à amostra, o uso da Quadro 600, a temperatura do processador, o uso do processador, o uso de memória RAM e a taxa de FPS aqui já escrito para vocês estarem acompanhando aí da melhor forma possível. Eu coloquei aqui qualquer time, na verdade, saí selecionando qualquer time para a gente ver como o jogo vai sair. Aqui na prévia do jogo, olha aí, vocês podem ver aí que eu não sei nem que time é esse, arsenal. Mas enfim, como vocês podem estar vendo, por enquanto a taxa de FPS está aí na casa dos 26, 27 na preview. Acredito eu que no jogo ele vai subir um pouco as taxas de FPS, vamos ver. Então estamos dando início aqui ao jogo, por enquanto aqui na casa dos 53, 54 FPS. Está rodando tranquilo, rodando liso, qualidade está boa. Eu tenho aqui, como vocês já devem saber aí pelos vídeos 1 e 2, eu tenho um atraso aqui de praticamente meio segundo. Ou seja, para quem joga qualquer jogo sabe que isso aí é absurdo, o atraso. Então eu estou jogando meio que de qualquer jeito aqui, só para a gente fazer esse teste da placa de vídeo. Como vocês podem estar vendo, até a preview aqui está rodando a 60 quadros por segundo, a 60 FPS. Por enquanto está muito bem jogável. Eu não sei nem porque eu toquei aqui para o outro jogador, nem estava esperando isso. Estava com o botão pressionado aqui. Mas enfim, como vocês podem estar vendo, está muito bem jogável na casa dos 54, 53 FPS, sem grandes quedas. O jogo está bonito, está tranquilo. Minha experiência pessoal utilizando essa placa de vídeo é que dá para se divertir bastante, mesmo gastando pouco. Porque essa placa de vídeo aqui é bem baratinha. Vocês conseguem utilizar, vocês conseguem comprar dela usada aí na casa dos 150, 160 reais. Ela é uma placa pouco vista, então vai ser um pouco difícil vocês encontrarem hoje em dia dessa placa. Mas quem tem, eu acredito que não deve se desfazer. Como vocês podem estar vendo, acabei fazendo um golaço aqui. Como que eu fiz? Não sei, porque eu não sei jogar futebol. Mas enfim, a gente vai tentando e acaba dando certas vezes. Como vocês podem estar vendo, a preview do jogo também é muito legal. E mais uma vez lembrando, eu estou com um atraso aqui de quase meio segundo. Sinceramente, eu não sei nem como é que eu consegui fazer aquele gol. Mas a gente finge que acredita aí que foi habilidade. Porque não foi. Olha lá, o rapaz já me dá carrinho. O juiz está de complô. O juiz está de complô, porque não dá cartão vermelho para eles não. Agora vai eu dar um carrinho nele. Pessoal, diferentemente dos outros jogos, nesse aqui eu não mexi em nada na parte gráfica. Do jeito que o jogo foi instalado, eu deixei ele. E lá nas configurações de resolução, ele está na qualidade alta. Ele já está na qualidade alta e mesmo assim rodando aí na casa dos 50 FPS no jogo. Sempre acima de 50 FPS. Nas previews, como você pode estar vendo aí, está sempre na casa dos 60 FPS. Agora, de vez em quando dá umas quedas, mas volta para 60. E enfim, como vocês podem estar vendo, o jogo está bem jogável. Eu vou pular agora para o outro jogo. Quase que eu fiz o golaço de novo. Mas enfim, vou pular para o outro jogo para a gente ver como vai sair essa placa de vídeo. Pessoal, início de gameplay do GTA Sandris. Como você pode estar vendo aí, a taxa de FPS fica em torno de 100, 110. Às vezes vai para 80. Uma ótima taxa de atualização de imagem. Lembrando que vocês estão assistindo a 30 FPS por consequência da minha placa de captura ser uma placa genérica. Mas o jogo, como vocês podem estar vendo aí, está rodando liso, rodando tranquilo. Eu vou tentar achar um carro aqui qualquer. Só para a gente ver em velocidade alta se vai haver quedas de FPS. Pessoal, como vocês podem estar vendo aí, a Quadro 600 tirando onda. Com 65 de temperatura, 63 de temperatura. Apenas 163 MB de utilização da placa de vídeo. O processador também se mantém na casa dos 50 graus. Também está muito bom, com 34% de utilização. E apenas 1 GB e 400 de uso de memória RAM. É claro que esse milagre é por consequência de estar utilizando o Windows 10 Premium. Então se por acaso você ainda não sabe que produto é esse, o link vai estar na descrição. Mas como vocês podem estar vendo, dá para rodar alguns jogos e se divertir bastante. Então agora nós vamos fazer o teste do jogo Ori. Vamos ver como ele vai se sair também nessa placa Quadro 600. O início do jogo aqui pessoal, está agarrado na casa dos 30 FPS. Por enquanto não sai de 30 FPS. Não sei se há alguma limitação aqui na parte do jogo. Olhei nas configurações aqui por enquanto e não encontrei nada relacionado. Provavelmente aquela parte que estava travada em 30 FPS era só o início mesmo. E como vocês podem estar vendo aí, eu estou conseguindo rodar tranquilamente a 60 FPS. Esse jogo ele é bem legal, ele tem uma história, ele conta uma história do início ao fim. Vocês conseguem estar acompanhando aí o porquê que ele vai para determinado lugar, o que ele faz. E essa é uma das minhas recomendações para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse jogo. Por consequência da história dele ser muito legal. Eu joguei esse jogo aí até mais ou menos uns 50% dele. E gostei bastante. Então fica a minha recomendação para você que quiser testar um jogo diferente. Tenho certeza que vai te agradar bastante. É claro que pela história do jogo, é isso que vai fazer você querer jogar esse jogo. Então não vou dar spoiler da história do jogo. Que eu tenho certeza aí que vai estar trazendo para vocês aí uma vontade muito grande de jogar. Tem certos cenários do jogo que ele trava em 30 FPS, mas isso é do jogo. Pelo que eu já reparei aqui, isso é do jogo. Não tem nada a ver com a placa de vídeo e nem da placa de captura. Outro detalhe pessoal, é que esse jogo está utilizando toda a memória da placa de vídeo, quase que 1 GB. E vocês podem estar vendo aí que não passa de 70 graus. Ou seja, ela consegue dissipar muito bem o calor. Não é uma placa que você vai comprar ela e facilmente ela vai queimar por questões de temperatura. Como vocês podem estar vendo aí, o jogo está rodando liso. Mesmo que utilizando toda a memória. E está utilizando aí na casa dos 30 FPS. Como eu já havia dito, tem trechos do jogo que ele trava em 30 FPS mesmo. Já é do próprio jogo. Pode-se dizer que a história que é contada no início desse jogo, ela é meio que entediante. Um ponto fraco desse jogo, vamos dizer assim, né? Porque algumas pessoas acabam querendo já iniciar, já sair jogando. E ela tem uma história um pouco longa. Meio chato a história do jogo. A história inicial, no caso, né? É meio chato a história inicial do jogo. Mas o jogo em si é muito bom. Vocês podem ter certeza que se vocês esperarem essa história passar, vocês não vão se arrepender não, tá? Pessoal, iniciando o jogo aqui. Agora dá para vocês repararem que no jogo, fica aí na casa dos 60 FPS tranquilamente com essa placa. E o jogo não trava em 30 FPS. Ou seja, realmente é a abertura do jogo que é limitada a 30 quadros por segundo. Eu sinceramente, pessoal, não lembro o que tem que fazer nesse jogo aqui. Eu sei que tem um botão no joystick onde a gente aperta. Aqui, inclusive já achei o botão. E ele mostra o mapa do jogo. E conforme a gente vai avançando, o mapa vai aparecendo. Então, conforme a gente vai avançando e achando as entradas e saídas do jogo, o mapa vai aparecendo. Eita! Rapaz, com atraso de meio segundo aqui tá brabo, hein? Essa placa de captura não me ajuda muito, não. Então é isso, amigos. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Para os próximos vídeos, muito provavelmente, eu vou fazer uma review dessa placa HD60 Pro da marca Elgato. Vou colocar um cooler para mantê-la mais fria, entre outras modificações. Se você quer ver esse tipo de conteúdo, já deixa lá nos comentários lá. Sugestões de coisas que eu posso estar fazendo, inclusive, nessa placa aqui. E sempre que você quiser, pode estar utilizando o campo de comentários lá embaixo para estar se comunicando com a gente e pedindo conteúdos à sua preferência, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço da equipe Manicos da Tecnologia. Um grande abraço da equipe Manicos da Tecnologia.